Música Oi pessoal eu trouxe dois filmes, então eu vou falar um pouquinho de cada um e já falo o nome beleza? Então vamos lá após a aparição do Superman, a agente Amanda Valer, Viola Davis, está convencida que o governo americano precisa ter sua própria equipe de metahumanos, para combater possíveis ameaças. Para tanto ela cria o projeto do Esquadrão Suicida, onde perigosos vilões encarcerados são obrigados a executar missões a mando do governo. Caso sejam bem sucedidos, eles têm suas penas abreviadas em 10 anos. Caso contrário, simplesmente morrem. O grupo é autorizado pelo governo após o súbito ataque de magia, Cara Delevingne, uma das convocadas por Amanda, que se volta contra ela. Desta forma, Pistoleiro, Will Smith, Arlequina, Margot Robbie, Capitão Boomerang, Jai Courtney, Crocodilo, Adevali Aquino e Agbajé, El Diablo, Jai Hernandez, Yamaha, Adam Beash, são convocados para missão. Paralelamente, o Coringa, Jared Leto, aproveita a oportunidade para tentar resgatar o amor de sua vida. Arlequina, como você sabe um pouco sobre o primeiro filme, o nome está aqui e agora vamos para o segundo filme. Então vamos lá acompanha um novo time de vilões reunido por uma entidade governamental comandada por Amanda Valer, Viola Davies, com o objetivo de realizar um trabalho sujo que ninguém tem coragem de fazer. O filme de ação e fantasia é baseado nos quadrinhos criados por John Ostrander para DC Comics. Como você sabe um pouco o nome está aqui beleza? Se gostou deixe joinha e compartilha para ajudar o canal a crescer e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho